Boa noite. O relatório sobre a denúncia contra o presidente da República deve ser lido na Câmara dos Deputados na próxima segunda-feira. Nesta tarde, o advogado Michel Temer entregou a defesa à Comissão de Constituição e Justiça. O advogado Antônio Maris entregou a defesa do presidente Temer na Câmara um dia depois do início do prazo estipulado de 10 dias. O presidente foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de corrupção passiva com base nas delações dos executivos da JBS. O julgamento cabe ao Supremo Tribunal Federal, mas o processo só pode ser aberto com a autorização da Câmara dos Deputados. Pelo calendário da CCJ, o relatório sobre a denúncia deve ser lido pelo relator, o deputado Sérgio Sveiter, na próxima segunda-feira, dia 10. A defesa de Temer poderá se manifestar logo depois da apresentação do parecer. A discussão está prevista para começar na quarta, dia 12. Nos debates, deverá ser garantida a palavra para todos os integrantes da comissão, 66 titulares e 66 suplentes, para 40 deputados não membros da CCJ, sendo 20 contrários e 20 favoráveis. Todos os líderes de partido também têm direito à palavra. Se todos falarem, a discussão se estenderá por pelo menos 36 horas. A defesa do presidente poderá se manifestar novamente após a análise dos deputados. Depois, o parecer é votado pelo colegiado. Na sequência, o parecer segue para a votação no plenário da Câmara. Para autorizar a abertura de processo contra Temer, são necessários 342 votos dos 513 deputados.